Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero sempre dizer da minha alegria, da gratidão de poder estar aqui com vocês, refletindo os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu queria fazer um pedido para vocês. Queria perguntar se a gente pode trocar o tema de hoje para a gente fazer no nosso próximo encontro, que já está marcado, acho que é no próximo mês, e a gente fazer, é segunda-feira já, eu já vou estar aqui, mas é na semana de Kardec, vai ser sobre a Gênesis, as predições, as profecias segundo o Espiritismo. Mas, como foi aniversário de Francisco Cândido Xavier, no dia 2 de abril, eu queria prestar minha gratidão ao Chico. A gente pode falar sobre lindos casos de Chico Xavier hoje? Pode ser? E aí a gente volta depois, para falar sobre a gratidão ainda com mais, inspiração com o exemplo e a obra de Francisco Cândido Xavier, não é? Então vamos lá. Muito obrigado pela compreensão de vocês. Inicialmente, nós vamos indicar uma bibliografia. Há muitas obras, há mais de 300 biografias sobre Francisco Cândido Xavier. Mas esta, dentre as que eu li, é a mais compacta, mais resumida, que traz os melhores casos de Chico Xavier. É de autoria de um francês, Michael Possardin, e editora é o Conselho Espírito Internacional. Chama-se Chico Xavier, o homem e o médium. Se você não leu nenhuma, compre esta, porque é muito interessante. Tem também, em livro eletrônico, na Amazon.com, você pode adquirir, por um preço muito especial também, esta obra que vale a pena a gente conhecer. E, para início, um poema, em homenagem a esta grande faculdade, que Chico Xavier foi um exemplo para todos nós. Chama-se Mediunidade é Luz. Foi um espírito amigo, pela inspiração, ele não se identificou, e veio-nos convidar, então, sobre este tema. Mediunidade é Luz, nas trevas da ignorância, conduzindo-nos a Deus Pai, pelas estradas da esperança. Jesus Cristo, nosso Mestre, modelo da humanidade, elevou-a aos altos céus, ensinando a cristandade. O pobrezinho de Assis amava tanto ao nosso Senhor, que lhe pede um dia a graça de compartilhar sua dor. Elevando-se no amor, na paz e na humildade, escutava a voz do Mestre, convidando-o à caridade. Ouvindo os santos da terra, a menina Joana d'Arc salva a França da guerra, ensinando-nos a coragem, surpreendendo reis e heróis. Na fogueira, ensina os seus, brilhando qualme os sóis, minhas vozes vêm de Deus. Allan Kardec, o codificador, missionário de Jesus, apresenta o Consolador, e a terra envolve luz. Rasga os véus do invisível, trazendo-nos a verdade. Os espíritos do Senhor retornam pela santa mediunidade. Eurípides ouve o mais belo, sermão do monte explicado pela mediunidade fulgurante de um camponês eletrado. Na sexta-feira da paixão, o servo fiel de outrora, conclamando com paixão, trazia as luzes da aurora. Vicente de Paulo aparece e saúda o missionário. Maria de Nazaré esclarece a tarefa do educandário. Ivone do Amaral Pereira, entregando-se a Jesus, a heroína se converte em bênçãos de amor e luz. Exemplifica o testemunho da fé e da humildade, esparge os dons do Eterno em luzes de claridade. Um outro menino, Francisco, nas lutas da orfandade, fez de sua vida uma bênção de bondade. Para as mãezinhas sofridas, em textos psicografados, devolvia a esperança de seus filhinhos amados. Instrumento dócil e fiel na mão de seus estudores, traz-nos em centenas de livros as lições de seus mentores. Por isto, meu irmão, se trazes a mediunidade, torna-te um celeiro de luz, abraçando a oportunidade. Nada temas, pois o Mestre, há dois mil anos, nos convida. Vem tu e segue-me hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abraça a tua cruz, esparge o amor infinito, serve sempre com Jesus e Deus estará contigo. Então, fica o convite desse amigo, ele não se identificou. Vocês dão um desconto bem grande, porque eu não sou médium ostensivo. Muito, eventualmente, eles nos convidam a alguma reflexão. Bom, primeiro, é importante a gente dizer que Chico Xavier não é o nosso modelo. O nosso modelo, o nosso guia, o Cristo, a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros, é Jesus de Nazaré. Mas, Chico, veio-nos trazer muitas e muitas lições da caridade, da humildade, do trabalho no bem, da dedicação a Jesus, a fidelidade a Kardec e a esperança que ele nos trouxe. Um biógrafo vai dizer que Chico Xavier não foi um anjo, mas ele foi um homem que viveu como anjo. Um anjo, viver como anjo é fácil, mas o homem viver aqui na Terra como anjo não é para qualquer um. A gente lembrar disso. Vamos falar rapidamente, vocês devem ter assistido ao filme muito bom da Globo Filmes e da Associação Estação da Luz, Chico Xavier o filme, então a gente não vai falar muito da biografia dele, vamos focar mais nos lindos casos e alguns fatos interessantes da sua vida. Só ressaltar que ele é de uma família de 15 crianças, 9 do primeiro casamento de seu pai, 6 do segundo, somente ele e o pai trabalhavam e ele e o pai é que cuidavam dessas crianças e também dos sobrinhos. Eles passaram fome muitas vezes e Chico Xavier sempre com a fé e a confiança na providência divina. Ele vai passar pelos cuidados de Dona Maria, Dona Rita de Cássia, sua madrinha, que não compreendendo que o menino falava que via pessoas, via espíritos, ela achava que ele estava com demônio no corpo, dava-lhe todos os dias surras com varas de marmel, espetava um garfo no seu abdômen que provocou uma ferida e mais tarde uma hérnia e o senhor Chico realmente padeceu muito. Um dia o seu filho, Moacir, adotivo, vejo que quem cuida de uma criança adotada certamente tem bom coração, ela apenas não compreendia o fenômeno da mediunidade. Adoece com uma ferida no joelho que não sarava. Não havia um antibiótico na época, naquela cidade pequenina, Pedro Leopoldo, na distante ano de 1914. Chico com 4 anos de idade e alguém vai dizer para ela que se uma criança lambesse a ferida várias noites seguidas, a ferida cicatrizaria. E ela pergunta, o Chico serve? Serve. E aí Chico vai lamber as feridas, vai correndo antes para o quintal, conversa com sua mãe que lhe aparece, vai dizer, Chico, obedeça a sua madrinha. Nós vamos colocar remédio espiritual e o menino vai ficar curado. E ela vai ficar tão feliz e tão agradecida que vai lhe tratar melhor, preservando o Chico, os seus braços que mais tarde iriam psicografar centenas de livros. Ele se submete, o menino fica curado. E o Espírito São Mel Lucas me perguntou certa vez, Nazareno, vocês se incomodam com qualquer crítica? Quantos trabalhadores abandonam a seara espírita por causa, às vezes, de uma crítica justa, necessária? E crítica é faxina, é limpeza, diz Emmanuel. A gente esquece que Chico Xavier foi obrigado a lamber feridas, mas, claro, nós somos muito melhor do que Chico Xavier. nós não temos que lamber feridas e nem ninguém pode criticar. E a gente abandona a nossa bênção, o nosso tesouro que é o trabalho com Jesus. E, quando o seu pai casa em segundas nopes com Dona Cidália, ela vai fazer uma condição, eu caso com o senhor, desde que o senhor chame todos os seus nove filhos que estão espalhados pelo mundo. Será que nós faríamos isso? Chamar os nove enteados para morar com a gente, para ter que cuidar? E ela pergunta quando vê o menino, Chico, você sabe quem eu sou? Sei. A senhora é o anjo que minha mãe falou que Deus enviaria para tomar conta de nós. Ela abraça, vê-lo com um camisolão, com aquela ferida no estômago, ela diz, Chico, ninguém, nunca mais vai bater em você. E foi um espírito grandioso, anônimo, passou anônimo aqui na Terra, e era um espírito de grande envergadura. Chico teve várias enfermidades, isso nunca foi motivo para que ele não trabalhasse. Estrabismo na vista desde criança, sofreu deslocamento no cristalino aos 21 anos de idade, ele era praticamente cego, de um dos olhos, labirintite crônica, dois infartos do miocárdio, angina pectoris, duas pneumonia graves, uremia, problemas na próstata, hérnia, eu não vou contar mais para ninguém ficar com depressão, mas Chico era, trabalhou mesmo apesar do corpinho. E Dona Cidália, quando está no leito da morte, Chico, apenas 17 anos de idade, ófão já de mãe aos quatro e agora novamente aos 17. Ela vai dizer, Chico, sei que vou morrer, meu querido filho, mas antes desejo que me prometam mais uma coisa, que não permitirás que teus irmãos sejam de novo distribuídos, semeados por aí, entregue a terceiros. e Chico vai cuidar dos filhos menores, dos seus irmãos menores, do segundo casamento. Ele diz que naquele instante que ela está deitada, que deixa a vida, espíritos alados, celestiais, se aproximam e vão cada um dar um beijo indo na cidade. E ela e outros se sucedem, um olha para Chico, Chico percebe, ele acena. E então, um deles pega nos braços e ela sai do corpo e ela é também um daqueles seres alados, espíritos nobres, que retornam ao mundo maior. Vejam que são as mães anônimas, não é? O trabalho, isso aqui é apenas um desenho, que eu peguei da internet. Na primeira reunião mediúnica que ele participa com o casal Perácio, sua mãe, Maria João de Deus, aparece e vai dizer, Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estúdios, cumpram seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. Eram o livro dos espíritos e o evangelho segundo o espiritismo de Allan Kardec, os dois maiores tesouros que eu já conheci. Quem não leu, não sabe o que está perdendo, não deixa para amanhã. E aos 21 anos de idade, ele vai encontrar com seu mentor, Emmanuel, às margens de um açude, surge aquele espírito iluminado, por trás dele uma cruz e vestido como sacerdote. E ele vai perguntar, Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso você precisa de três coisas. Quais são? Disciplina, disciplina, disciplina? Não, está errado. Ninguém vai, ninguém discorda? Muita gente boa passa batido nisso aí. Olha lá o que está escrito no livro Lindos Casos, Chico Xavier, de Ramiro Gant. Estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. O senhor acha que eu posso cumprir essa tarefa? Sim, desde que você obedeça aos três pontos básicos do serviço, que são disciplina, disciplina e disciplina, é claro. Mas o que vem antes é mais importante, que é estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. E, claro, não estava dizendo que era para transformar a casa espírita num quartel general. Não, não estava dizendo isso. E Chico já era todo amor. Se ele não tivesse muita disciplina, ele não poderia psicografar mais de 500 livros, algum com mais de 500 páginas, como Paulo Estevam, entre outros. E Emmanuel vai dizer, Chico, a nossa tarefa será de 30 livros. E Chico, que não tinha dinheiro nem para comprar um lápis, como seu pai vendia bilhete de loteria, ele perguntou, será que nós vamos ganhar a sorte grande, tirar o prêmio da loteria? Emmanuel capta o seu pensamento e diz, Chico, maior sorte grande é a do trabalho com a fé viva na providência de Deus. Os livros chegarão através de caminhos inesperados. Então, vamos aproveitar essa sorte grande que é trabalhar com Jesus, não é com a confiança em Deus. E o primeiro escândalo foi a publicação do livro Parnasso de Alentumbro. Tivemos vários escândalos com Chico Xavier, por isso tivemos uma grande divulgação do Espiritismo e por isso o Brasil, o maior país espírita do planeta, porque Chico Xavier nasceu aqui. Se tivesse nascido na França, eu tenho certeza que lá seria o maior país espírita do mundo. Porque não é onde nasce uma doutrina que ela vai florescer. Jesus nasce na Palestina e lá nós não temos cristianismo, temos judaísmo e islamismo. Buda nasce em Capilabastu na Índia, nós não temos, budismo temos, hinduísmo, não tem nenhum problema. Doutrina nasceu na França e veio ao Brasil. E aí com aquela, na época em que não havia quase televisão, que grande, a supra suma da intelectualidade era a poesia. E então, Chico Xavier vai psicografar dezenas de poetas brasileiros e portugueses com toda a sua riqueza. tanto que o maior cronista da época, o escritor imortal da Academia de Letras, Humberto de Cambos, vai declarar publicamente, eu fataria, entretanto, ao dever que me imposto pela consciência se não confessasse que fazendo verso pelas penas de Francisco Canto Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de aspiração que os identificavam neste planeta. Os temas abordados são os que se preocuparam em vida, o gosto é o medo e o verso obedece ordinariamente a mesma pauta musical, frouxe e ingênuo em Casimiro, largo e sonoro em Castro Alves, sarcástico e variado em Junqueira, fúnebre e grave em Antero, filosófico e profundo em Augusto dos Anjos, sente-se ao ler cada um dos seus autores que veio do outro mundo para cartar nesse instante a inclinação de Chico Xavier para escrever a maneira daqueles e altos espíritos que sopraram a sua vida. E aí, logo em seguida, tem outro escândalo, porque ele desencarna. Aliás, Monteiro Lobato vai dizer que Chico Xavier merecia não uma, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Ele se tornou espírito a Monteiro Lobato. E Humberto de Campos, então, desencarna. E, dois anos depois, pouco tempo depois, já vem psicografar pela mão de Chico Xavier. Obras extraordinárias, como Boa Nova, entre outros, que a obra que mais tocava o coração de Chico era Boa Nova, de Humberto de Campos, vale a pena. E não só isso, como ele começa a publicar livros, a família do escritor vai entrar na justiça contra a Federação Espírita Brasileira para ter os direitos autorais das obras psicografadas pelo espírito, Humberto de Campos. e foi aquele escândalo. E aí, se o juiz disser que é para pagar, está dizendo que realmente o espírito está psicografando, não é? E aí, foi aquela confusão. E aí, o juiz vai dizer, não, a obra do chamado morto não pertence à sua família e dá grande causa à Federação Brasileira e a Chico Xavier. Então, outro escândalo, isso foi para todos os jornais. E aí, teve também um outro escândalo. Dois repórteres da revista O Cruzeiro, que era a maior circulação da época, vão visitar Chico Xavier e fingem-se de repórteres estrangeiros. Vão com o intérprete e vão lá e pedem para Chico fazer poses que foram muito constrangedoras dentro de uma banheira, fotografavam, com queiram demonstrar que ele era uma pessoa perturbada. Era uma pessoa, não é? Com algum problema psiquiátrico. Fotografam no Itaú e Chico parece que não sabe que eles são falsários, na verdade, não é? E depois que eles vão para casa e que a matéria é publicada na revista O Cruzeiro, foi um grande escândalo, um dos deles, o Giamazon, liga para o Davi Nasser e diz Giamazon, é, Davi, você viu o livro que a gente ganhou? Não, nem eu leio. Olhe aí a dedicatória. Quando eles abriram a dedicatória, estava escrito lá, ao querido amigo Davi Nasser, ao querido amigo Giamazon e assinava Emmanuel, ou seja, ele sabia, Emmanuel sabia, não é? E aí, Chico está lá sofrendo, e Emmanuel, o que foi, Chico? Emmanuel, você não vê esse escândalo, essas fotos, o próprio movimento espírita ficou muito triste. E aí, Emmanuel, Chico, você tem que agradecer, Jesus foi para a cruz e você só foi para o cruzeiro. Foi só para o cruzeiro, não é? A sua missão, a missão foi a divulgação, mais de 500 livros, milhares de cartas psicografadas, a sua lição de humildade. Quando alguém elogiar, ele dizia, sou não, minha irmã, sou não, meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas era o Cisco de Deus, não é? Era o Cisco de Deus. Um dia, ele estava dizendo que ele era um verme. E o Emmanuel diz, Chico, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme, não. Uai, meu irmão, por quê? Porque o verme, ele escava o solo, arejando. O verme cumpre muito bem a sua tarefa, Chico, e não somos todos nós que nos desincumbimos de nossos deveres, tão bem como o verme cumpre a sua tarefa. E aí, Chico diz, uai, meu irmão, e passou a se declarar um subverme. Olha que grandeza desse homem, tão querido, não é? Faculdades mediúnicas e anímicas, vidência, audiência, telepatia, ele lia o pensamento das pessoas, desdobramento, psicografia, xenoglossia, xenografia, falar e psicografar em idiomas que o médium não conhece, dezenas ele fez isso, escrita especular, que você só consegue ler diante de um espelho, psicometria, não é? De tocar num objeto e captar o que está ali impregnado, não é? Um dos seus biógrafos vai dizer que Chico recebia milhares de cartas e ele só tocava na carta, não precisava nem abrir e já ia passando para outra e ele disse, mas Chico, como é que você consegue ler o que está na carta fechada? Olha a humildade dele, meu filho, não sei o que acontece comigo, mas basta tocar na carta que eu já consigo perceber o que aquela pessoa gostaria de dizer, não é? Era psicometria também, receito aromeopático, não é? A água ficava leitosa quando ele impunha suas mãos para fluidificar, cartas com detalhes conhecidos da própria família, não é? Curas, também era merda de cura, Martins Peralva, por exemplo, foi curado de uma pneumonia entre vários outros, só que ele sempre despistava, ele dizia, não conte a ninguém o que vocês viram aqui, pois se começar a vir muita gente, o serviço do livro ficará prejudicado. A missão dele era o livro, não era trabalho de cura. E até materializações, também Chico foi capaz de fazer materializações, foi amigo de Francisco Peixoto Linz, o Peixotinho, etc. E depois de algumas sessões que ele ficava muito cansado, banhado de suor, não é? Fraco, Emmanuel, então, durante daquela onda, daquelas aparições, diz Arnaldo Vasconcelos, a que chega um espírito de 1,90m, com um ar, chote e luz, e ele vai dizer, amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-las com a cura física. Todavia, o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão a partir desse momento destas reuniões. Eremano, que aparecia para preservar o próprio médium. Remédios contra a obsessão, Chico vai dizer que o primeiro e o mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec, o remédio contra a influência negativa dos espíritos maus. Vai dizer também que o primeiro é a oração pelo qual nos lembramos de Deus e o segundo é o serviço pelo qual nos esquecemos de nós. E outros escândalos, três casos de mortos inocentando vivos através da psicografia em tribunais. Isso saiu até na imprensa internacional. O caso do jovem José de Vinúnez, esse é o amiguinho Maurício Gassetes, que ele atira sem querer, um policial chamado José Aparecido Branco da acusação de assinato doloso da sua noiva e o bancário Francisco João de Deus e sua esposa, a ex-miss Campo Grande, Gleide Dutra de Deus. Saiu também em grande repercussão. Olha quantos escândalos promovendo a divulgação da doutrina espírita. Prêmios que ele ganhou. Cidadão honorário de várias cidades do Brasil, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981 com mais de 10 milhões de assinaturas, foi considerado em pesquisas de TVs, de revistas, foi considerado o mineiro do século, o maior brasileiro da história e o maior brasileiro de todos os tempos, concorrendo com Irmã Dufos, com Juscelino Kubitschek, com Santos Dumont, com Pelé e com tantas outras grandes personalidades do nosso país. E como foi a desencarnação de Chico? Até nessa hora ele foi caridoso conosco. Ele vai pedir a Deus que somente desencarnasse no momento que o Brasil estivesse muito feliz para que ninguém sofresse a sua partida. E no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil ganha o pentacampeonato mundial de futebol, ele despede-se discretamente, sabia o dia e a hora que ia desencarnar, preparou-se todo, colocou a roupa, pediu para o barbeiro fazer a barba, ele não queria nem atendê-lo, mas ele insiste, ele faz a barba, toma um café, deita-se e retorna ao mundo maior. Até na sua morte ele exerceu a caridade. Já vimos aqui por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil? O seu ecumenismo, não é? Um dia um repórter, seu Chico, você deve estar muito feliz, não é vocês espíritas? Por que, meu filho? Porque nós sabemos que fechou uma igreja aqui em Uberaba. Não, meu filho, nós estamos muito tristes porque toda vez que fechamos uma igreja, temos que abrir uma penitenciária ou um manicômio, um hospital psiquiátrico. Então, Chico era respeitado por todas as religiões, não era porque era médio, não, era porque era um homem bom de verdade. Olha essa foto dele, que alegria, tomando uma xícara de café era o contentamento em serviço, era de madrugada depois de ficar dezenas de horas atendendo-nos aos sofredores. Sua maior alegria, ser médium, olha que coisa. Quantos companheiros abjurando a mediunidade e era a sua maior alegria. Seu maior desejo, morar numa cidade que ninguém não conhecesse, que ele pudesse ajudar a gestantes carentes e as mãezinhas ajudando a reencarnação. Que maravilha. Esse é o momento mais importante. Ele vai revelar que um dia ele está para pegar o ônibus, o ônibus já se aproximava, havia um compromisso inadiável, alguns dizem que era um recrutamento numa empresa, que ele ia ganhar três vezes o seu salário e tinha que chegar naquele horário, senão ia perder a vaga. E ele fica ali aguardando o ônibus e de repente uma criança vem correndo na sua direção e dizendo Seu Chico, Seu Chico, o ônibus para, ele olha para a criança, mas ele não te dobeia, deixa o ônibus ir embora, perdendo aquela vaga, aquele salário. A criança vem, ele diz O que foi, meu filho, o que foi? Seu Chico, eu queria lhe dar um beijo. Oh, meu filho, então me dê várias, não me dê só uma. E o meninozinho trouxe uma daquelas florzinhas que a gente encontra nos canteiros da rua, Seu Chico trouxe uma flor do jardim do céu para o senhor. Ele vai dizer que naquele instante sabia que tinha escolhido na sua vida dedicar-se aos semelhantes. E afinal, era uma criança. Como desamparar uma criança? Há vários casos interessantes também. A sua cunhada, a genie esposa de José Xavier, seu irmão, braço direito, que desencarna muito jovem, a sua cunhada fica viúva com duas crianças pequenas, uma inclusive com paralisia cerebral, cega, surda, e quem cuidava era Chico Xavier. Enquanto que com a mão ele balançava o berço, com a outra ele psicografava. E um dia, a sua cunhada tem que ser recolhida no hospital psiquiátrico. E ele fica muito triste, começa a chorar. E Emmanuel diz, Chico, por que você está chorando? Emmanuel, você não vê nossa cunhada com duas crianças pequenas, uma com paralisia cerebral, viúva e agora internada no hospital psiquiátrico? É, Chico, realmente é triste. Mas imagine que a terra é o palácio da justiça. A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Para ser cumprida. Pois esta era a expiação da nossa irmã. E ela está na mão dos nossos competentes irmãos médicos. E, Chico, eu nunca vi você chorando por nenhuma das duzentas outras senhoras enfermas daquele mesmo hospital. A dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Soares. Chico compreende a lição, enxuga as lágrimas e vai trabalhar mais e mais em favor dos necessitados. O seu amor aos animais sempre teve muitos animaizinhos, gatinhos, cachorrinhos, até coelhinhos. São o famoso brinquinho, o cãozinho negrito, o cãozinho lorde, a cadela boneca, entre outros. Alguns casos engraçados. Um dia ele está psicografando, um receituário mediúnico, o doutor Bezer de Menezes está trazendo aquelas bênçãos de saúde para tantas pessoas e, quando ele termina, retorna ao mundo espiritual, Chico continua na companhia do espírito Antônio Flores e seus olhos, que sofriam muito, o olho dele usava corticoides, muitos colírios, um tratamento intenso, estava doendo muito, ele vai dizer, irmão Flores, por favor, chame o doutor Bezer porque eu não estou suportando a dor. O mensageiro parte velozmente, de repente, num clarão, o médico dos pobres, Adolfo Bezer de Menezes Cavalcante, está ali. E pergunta, Chico, por que você não me falou que seus olhos estavam doendo? Nós teríamos aplicado um passo, você ficaria melhor. Ah, doutor Bezer é porque eu não mereço. Como assim, Chico, você não merece? Doutor Bezer é porque eu sou apenas uma besta tentando cumprir da minha tarefa. Mas, Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? Ah, doutor Bezer você, você é o veterinário de Deus. Vem cuidar da besta Chico Xavier que não dá conta do seu serviço, não é? Onde ele está com as suas amigas e diz assim, minhas irmãs, quando eu desencarnar eu quero ir para o céu. Ela diz, ah, Chico, quando você for para o céu lembre-se da gente, por favor, não esqueça das suas amigas. Ele sorriu e disse, vocês não estão entendendo, o céu que eu me refiro é uma sigla, significa centro espírita umbralino. Eu quero ir trabalhar numbral ajudando os meus irmãos necessitados. A gente com medo de ir para lá e ele querendo ir para lá, lá está sim de mães, de espíritos nobres. O ministro Clarence é quem resgatou André Luiz frequentando umbral, na região de purificação. A história do avião vocês conhecem lá, assistam ao Pinga Fogo, são dois episódios, tem no YouTube. agradecer a Versace Home Video pela produção e muitas histórias. Tem uma história do assaltado diferente, não é? Vocês conhecem essa historinha? Olha, é um assaltado que ninguém sabe quem era. Era um senhor idoso, ele estava na sua casa. Um ladrão pulou o muro da sua casa com um revólver e disse, você passa-me tudo que o senhor tiver. Ele disse, calma, meu filho, eu sou cristão, eu não tenho armas, é dinheiro que você quer. É assim, é dinheiro. Pois vale no meu criado mudo, que eu prefiro que você vá para mais tranquilidade, e dentro da gaveta você vai encontrar um envelope, dentro dele tem 170 reais. Ele foi? Não, não é esse envelope não, esse é o meus exames, é o de baixo. Agora conte, por favor. É, está certo. Olha, eu estou olhando para o senhor, o senhor é mais forte do que eu. Eu ganho muita coisa. Tem duas calças que não me servem, a senhora não quer levar também, não? Quero. Olha, e também tem duas camisas, novinhas, duas cuecas na caixa. Pode levar também? Quero. E aí, preparando ali as coisas, olha, e o senhor não está com fome, não? Estou. Olha, sobrou um restinho de janta, arroz, feijão, pedacinho de carne, tem um pouco de suco, se o senhor quiser, eu esquento, para o senhor se alimentar. Eu aceito. Estava ali o ladrão sentado na mesa, o revólver assim ao lado, e esticou, ah não, o assaltado perguntou. E o senhor tem filhos? Tenho duas. Olha, eu ganho muita coisa, o senhor não quer levar um pouco de farinha, de arroz, de feijão, de açúcar, não? Eu faço uma cesta básica, o senhor leva para os seus filhos. Eu aceito. Quando o ladrão ia embora, estava lá cheio de saco, de sacola, de cesta básica, tudo. E como é que o senhor vai sair daqui? Ah, do mesmo jeito que eu entrei, vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus. São duas horas da manhã. Se o senhor pular o muro essa hora, vão pensar que o senhor é um ladrão. tome aqui a chave da casa. O senhor leva, abre o portão, os vizinhos vão ver que o senhor está com a chave. Depois você joga por cima de um grupo e debaixo da porta. Aí o senhor vai tranquilo. Meus amigos, ninguém sabe o nome do ladrão, mas o assaltado era Francisco Cândido Xavier. Tinha que ser o Chico, não é? Mas a lição não é dele, é de Jesus. Se alguém te bateu numa face, oferece a outra. Se alguém te pedir uma capa, dá também a túnica. Se alguém te obrigar a andar mil passos, anda dois mil. Ele apenas cumpriu o que Jesus nos ensina. Dificuldades financeiras, não vai dar, mas procure esse vídeo na internet, é muito legal. Tem também um bom ladrão. Chico estava voltando em Pedro Leopoldo à noite, dois ladrões se aproximam, armados, e dizem, passe no seu que eu tiver. Sou meu filho, por favor não me machuque, porque eu tenho muitas crianças para cuidar. Dar o dinheiro, era apenas cinco cruzeiras. E o ladrão, mas o senhor só tem isso. Olharam para ele, a roupa toda amarrotada. Olha, está pior do que a gente, olha, o sapato parece uma boca de jacaré, o sapato está aberto. E aí um dos ladrões diz, o senhor cuida de crianças? Cuida, meu filho. Por favor não me machuque. O senhor é o Chico Xavier? Sou, meu filho, sou eu mesmo. Fulano, rapaz, dá o dinheiro que você pegou dele, vamos devolver. Rapaz, você quiser? Não, vamos devolver, você é o Chico Xavier, rapaz. Devolver. E aí quando eles saíram, não é? Chico diz, oh, meus filhos, muito obrigado, que Deus abençoe. Aí o bom ladrão olhou para trás, mas senhor Chico, nós somos ladrões. O senhor acha que Deus vai nos abençoar? Claro que sim, meu filho. Jesus escolheu deixar a terra ao lado de dois assaltantes. Olha que homem é este, não é, meus amigos? O prostíbulo, as pessoas querendo constrangê-lo, como ele não tinha namorada, ele sempre canalizou a sua energia sexual. É possível, é difícil, mas ele conseguiu. Eles, então, querem levá-lo num prostíbulo, num bordel, para que ele tivesse a sua iniciação sexual. Quando chega lá, as meninas veem o Chico, o senhor é Chico Xavier? E eles, minhas irmãs, vamos fazer o evangelho aqui? Elas vamos. Fecham o bordel e naquela noite acontece o primeiro culto do evangelho lá, dentro de um prostíbulo. É o único que eu tenho notícia. Outra vez, ele está sentado numa cadeira e alguém querendo constrangê-lo, traz uma revista daquelas chamadas masculinas de moças sem roupa, não é verdade? E aí, colocou a revista aberta diante do Chico. Chico olhou assim, admirando, ficou folheando. Quando terminou, eles, é, meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Olha o que é alguém que é puro de coração e não puritano, se fosse a gente, né? Que é isso, rapaz, eu sou palestrante, sou trabalhador espiritista aqui. E, às vezes, doido para ver as meninas sem roupa mesmo, não é? E Chico não, Chico conseguia ver virtude, beleza em tudo, meus amigos, não é? O burrinho dócil, essa história também é bonita do livro Lindos Casos, está lá naquele lá do francês, Chuchavé, O Homem e o Médio. O Chico estava muito triste com os elogios que as pessoas faziam a ele. Aparece-lhe, então, o espírito neulúcio. Não há razão, Chico, para sentir-se você magoado com os elogios. Também os merece, para sintonizar com esses espíritos. Não basta querer. Aparece-lhe, então, o espírito neulúcio. Não há razão, Chico, para sentir-se você magoado com os elogios. Também os merece. Não, neulúcio, sinto-me como ingrato, ladrão, indigno. Bem, Chico, vou lhe contar uma pequena história. Em certo município, dois distritos se desafrontavam, separados apenas por pequena distância. Um com a população quase toda enfermada, sem recurso de espécie alguma. Um com a população quase toda enfermada, sem recurso de espécie alguma ou outra, cheio de vida, vivres e remédios. Apenas faltava um agente intermediário entre os dois. Ninguém queria servir de ligação realizar o trabalho socorrista. Foi quando, como o mandado do céu, apareceu um burrinho humilde, manso, que com pouco trabalho tornou-se apiado, obediente, capaz de levar, sem ninguém, do distrito rico ao distrito pobre, os recursos de que careciam os irmãos enfermos e sofridores. O burrinho, tendo ao lombo dois jacás, um de cada lado, foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, outro remédio, mas outro roupas. Colocava-o numa trilha e ele automaticamente lá ia para o distrito lazarento e faminto. Em pouco, era esvaziada toda a carga e voltava como fora, alegre, satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista abençoado, para repetir, noutras vezes, quando necessário, a mesma tarefa cristã. Aí ele vai dizer, ah, então se é assim, eu aceito ser o burrinho, o burrinho dócil, como conta essa história. Um outro caso comovedor é o caso de o seu Juca, José Feliciar, de sobrinho, que houvera sido o patrão de Chico num armazém pequeno de secos e molhados. Um dia, Chico está voltando do trabalho e passa o rabecão da prefeitura, como fosse o IML. E ele pergunta do que se trata? Não, é o seu Juca, que morreu, muito pobre, e vai ser sepultado como indigente, porque a família não tem como comprar um caixão. Ele diz, não, por favor, aguardem, peça para a família que aguardar que nós vamos conseguir um caixão para ele. E como não tem nenhum recurso, tira o chapéu, coloca ao contrário e sai de porta em porta, esmolando, para buscar os recursos para sepultar o seu caixão. Daqui a pouco está toda a cidade sabendo, seu pai tenta demovê-lo da ideia, ele vai dizer, papai, nós não podemos deixar, ele foi nosso patrão que nos ajudou tanto, tantos meses, ajudando nossa família a sobreviver. Chico até trabalhou sem receber vários meses nesse trabalho dele. E sai de porta em porta, quando caminha pela calçada e encontra um mendigo cego chamado seu nego. Ele esbarra no cego e ele vai dizer, Chico, para onde é que você vai com tanta pressa? Ah, seu nego, eu estou buscando dinheiro para sepultar o seu Juca. Ah, Chico, eu soube, um homem tão bom. E naquela hora, Chico percebe uma lágrima longa escorrer daqueles olhos apagados. Ele coloca as mãos nos bolsos e vai dizer, Chico, tome, são as minhas economias, as esmolas desses dias. Leve para sepultar o nosso irmão. Chico chega tarde da noite, conseguiram sepultar, comprar um caixão? Quando chega em casa, encontra o Espírito Emmanuel, que está feliz, sorrindo, com atitudes de Chico. Meus amigos, só os homens e mulheres verdadeiramente santos são capazes de esmolar pelos necessitados. Caribade, debaixo da ponte. Essa eu não vou contar não, vai dar tempo. Eu quero mostrar aqui um vídeo antes da gente terminar. Esta é a bibliografia desses lindos casos, Chico Xavier, o homem médio, do francês Michael Ponsardin. E, para a gente encerrar, vamos colocar um vídeo. Não vai ser essa aqui a prece de encerramento, não? Vai ser um poema de Chico Xavier para esse momento tão importante porque não passa o nosso Brasil. naquele programa Pinga-Fogo, em 1971, ele vai psicografar na hora um poema com folhas em branco rubricadas na hora pelos todos aqueles jornalistas e ele, diante das câmeras, vai psicografar um poema belíssimo e extenso do poeta abolicionista Castro Alves. Chama-se Brasil para que a gente possa continuar nessa vibração boa pelo nosso país, ajudando nesses momentos de crise porque o Brasil tem passado. Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida responde as nações de pé das montanhas altaneiras dentro das próprias fronteiras alonga os braços sanção sem prepotência ou vanglória grava no livro da história novo rumo à evolução contempla a sombra da guerra dragão do lodo a rugir envenenando a cultura ameaçando o porvir fala assembleia de bravos aos milhões de homens escravos sábios loucos prometeus do píncaro a que te elevas dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus brada gigante das gentes proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor ante a grandeza que estampas os mortos voltam das campas sublimando-te a visão ao progresso Fernão Dias o dever mostra Caxias Deodoro a renovação dos sonhos do tiradentes que se alteiam sempre mais fizeste apóstolos gênios estadistas generais de todos os teus recantos despontam palmas de santos augustos pendões de heróis astros de brilhos tamanhos andrada feijó paranhos entre os céus brilham por sóis desde o dia em que nasceste ao fórcepes de cabral o tempo se iluminou na baía maternal hoje que o mundo te espera para as leis da nova era por Brasília envolta em luz que em ti a vida se integre de Manaus a Porto Alegre do Espírito de Jesus ao resguardar o direito mantendo a justiça e o bem luta e rasga o próprio peito mas não desprezes ninguém levanta o grande futuro ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil a humanidade que chora clamando Senhor e agora o Cristo aponta Brasil Castro Alves abone e o Verdadeiramente merecidos, não é? A gente gostaria de fazer um convite para vocês. Do nosso querido Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, convidando-nos para o 4º Congresso Espírita do DF, que está bem pertinho. Começa na sexta noite, dia 20 de abril até o dia 22, até domingo. As inscrições e mais informações podem ser por esse site, fedf.org.br. Vamos ver aqui o convite do nosso querido Paulo Maia. Olá, querido amigo e colaborador do bem. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal. É nosso quarto congresso. Com a temática O Bem e o Mal e Seus Efeitos na Sociedade, propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos. Mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país. Vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições e toda a sociedade. Venha participar conosco. Traga a sua família. Teremos atividades para adultos, jovens e crianças. Jovens e crianças também. Oficinas, palestras, debates e muito mais. O mal é necessário? Faz parte de nós? O bem prevalecerá? Venha conosco. Então vai ser de 20 a 22 de abril de 2018. Desta vez não vai ser no Centro de Convenções de Lice Guimarães, não. Vai ser no Centro Internacional de Convenções do Brasil, que fica perto da Ponte JK. Super novo, super confortável. Teremos 12 palestrantes e artistas maravilhosos. Estarão conosco aqui nessa grande festa do Movimento Espírita. União de todas as casas, como inclusive aqui o André Luiz. E vocês podem fazer a inscrição então no site da FEDEF, Federação Espírita do Distrito Federal, que é este aqui, tá certo? A gente convida vocês, não é que participem. É uma grande oportunidade da gente divulgar o Espiritismo para quem não é espírita. Porque a gente só faz aqui dentro da casa espírita. E quem tem medo de vir para cá? As pessoas têm medo de entrar aqui, vocês sabiam disso? É verdade. A minha tia, a primeira vez que ela foi no Centro Espírita, ela morrendo de medo, porque ela vê espíritos. Chegou, estava tudo escuro, estava tendo uma reunião mediúnica aberta. Antigamente era comum. E na hora que ela entrou, estavam lá os médios incorporados. Um deles incorporou, bateu assim, Eu vou matar. E diz que saiu correndo gente, ela saiu correndo também, nunca mais ela veio. Então o pessoal acha que vai vir para o Centro Espírita, vai ter reunião mediúnica aberta, que vai ver espírito, o pessoal tem medo. Agora, num local neutro, assim, amplo, com ampla divulgação, que a gente pode fazer com os recursos das nossas inscrições, divulgar na grande imprensa, para levar essa doutrina, para ter menos suicídio, menos abortos, menos corrupção. Vamos combater isso, divulgando o bem, divulgando a doutrina espírita, devolvendo a fé e a esperança a muitos corações. Tá certo? Vocês podem fazer inscrições pelo site, o valor do adulto é 180 reais, pelos três dias, e com esse dinheiro a gente vai, não só custear despesas, fazer uma ampla divulgação, e ainda ajudar as crianças, que pagam apenas 40 reais, e ganham a alimentação gratuita, todos os dois dias, e também os jovens, que pagam apenas 70 reais. Nazareno, eu quero muito participar e não tenho como pagar, não tem nenhum problema, a FEDEF sempre distribui cortesias para quem não pode pagar. Lá no próprio site, ou aqui na casa, você fala com o pessoal aqui da casa, e solicita a sua inscrição gratuitamente, para você também poder participar com a gente, dessa grande festa, estar lá com os amigos, tantos trabalhadores de ideal, juntos, nesse grande momento de vibração, pelo nosso país, que tanto precisa, não é? Então a gente agradece a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.